Sim, já utilizámos. Check it! Check it que não aparece no projetor. Tens o incendio. Qualquer das formas. Money is on Yoshi. Eu acho que o matchup é assim. O matchup na minha opinião pro Yoshi é bom. Porquê? Porque o Yoshi tem aquele downer que é muito bom. Se o Yoshi souber usar o downer é neutral. Não é fácil. Eu nunca faço isso. Consegues basicamente anular muito a joguering do... do Ryu, especialmente. Como o focus spike. É, e se o Yoshi conseguir controlar o center stage e defender o center stage com backhairs o Ryu não consegue entrar com o focus. Estamos a ver exatamente que o Watson está exatamente and down... Ah, foi perigosíssimo que viste aquilo. Watson está exatamente and down defender o focus spike para dar a first time e a partir dos artes reuniões. Não sei até que ponto é que... Eu não percebo o meta do Ryu. Sei que deixe até que não é. Sei fãnmol. Eu tenho principalmente dupes do focus spike. e andar a brincar com os Wigatecs. É impressão minha ou... É impressão minha ou o Watson está melhor do que estava no primeiro match. Não sei só no primeiro match. Estava desde o record. Mas eu... É uma impressão... É impressão... É uma impressão... É uma rara que apanha ele. Um chance. Posso ficar recuperar alto. Pagou-se o preço. Deixar alto o Great Monsters agora. Ai... Rui Dragon Rio. Se aquele ovo fosse para fora era complicado com o Ryu. Ryu não gosta de estar off stage. É um bocado tipo o Wigatecs. Eu vi-te talvez também. Aquele... A trajetória dos ovos e a hitbox dos ovos é tão decíbil. Que tempo? O Yoshi é um dos ovos. É o Wingo, Vox. Downair. Downair é uma boa entrada desde que ele não faça fastball. Principalmente o short hop Downair. Sem o fastball. Só mesmo o short hop Downair. Parece-me uma boa opção para o Yoshi. Principalmente fazendo aqui no center stage. Parece-me muito safe. E aí está tudo melhor para manter a distância entre todos os ovos. E aí? Nevermind. Oi? Oh, não, não, não. Nevermind. É aquele give up de baixo esquerdo. É preciso... Ah, K.I. missed. I'm just not a kill myself. Não. É preciso ter bem do arco para descrever tudo. Viste como é que tu anulou-lhes um adoken com o outro que é desse. A cabeça. A cabeça. A cabeça. E o... Ah, não. Não. Isso foi incrível. E ele foi buffer. Não, não. Foi buffer. Acho que foi buffer do buraco do... Mas olha aqui. Isto é aquela For Glory Tech. É por isso. Se foi preparado é muito... É muito... É uma... Como é For Glory Tech é uma... Uma técnica que o nosso... O nosso presidente For Glory do Siding Box é muito adept para usar. Ah, pronto. Começa. Começa o... Mas não. Arco sem medo. Olha que interessante. O jogo ficou exatamente igual ao que Pente. Arco sem medo. Espeço à frente. É. Mas continua a dizer, continua a dizer que o Yoshi tem uma boa matchup. O que é preciso saber é se o Watson... É converter aquela... Aquela talvez vantagem. Ou se o Watson consegue mudar o gameplay suficiente para dar a volta. É muito forte. Não estava aqui... A cancelar os ataques para aqueles jank-ass... Que hipóteses. Bom dash. Se seguiu bem... Quer dizer... Se calhar se meteres o Joystick Full Filter... Para uma direcção. Depois eu te rasco o Yoshi. Se calhar ele deslize aquilo depois de entrar aqui. Não é? Não é? Não é? Sempre se sentasse midair. Aquilo matava. Porque o Great Monster diz-me que... Se tu apanhares alguém... Tu vais cair. A midair dá muito mais no up-back. E depois de momento o Watson tinha acabado de carregar o Smash. Se tivesse dado a carregar... Ah! Olha! Isto está muito... Muito... O jogo pode ir tipo... Isto agora é um jogo de samurais. Mano isto agora é só o Sparget de gemerco. Olha só. Tu viste Sparget de gemerco. E as pessoas devem mandar o ataque de cacertar. E, obviamente, o grande, o cantilheiro. O cantilheiro, o cantilheiro, é muito bonito. No stream, aliás, mandem gente para ver o Skype no combate. Não vêem o Skype não porque depois os copyrights e cenas não dá muito jeito. Shoutout to Fine Bros. Mas, iá, mandem gente para o stream. Sempre que possível. Nota-se que Hark adaptou muito mais ao match-up do que Watson. Hark rege muito bem ao ataque. Hark rege muito bem ao ataque. Hark vinte. Caio na vantagem. A acertar em tudo. Eu estou a gostar. Hark! Hark está ali. Hark está ali. Hark está ali. O Watson um bocadinho a mandar... Aquilo é pesca. Aquilo agora foi pesca. Viu. Ah, bom movimento. Era bom movimento. Era bom movimento. Não aproveitou, mas... Ah, o... Viu, tem aquele problema fundamental. O título chama o Combo-Burcelaco. Queres tomar a Pils. E faz com que o combo, em grande parte do cast. Até... Apanhou, mas foi para a Psmash. É tão feio o combo. Mas, basicamente, vai-se atacar com o perfil. Várias vezes. E tipo, tac, 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 tac. É bom movimento. Se não te fiz. Agora no game. Ponto é. Mas, não me desce. Hark continua opção. Hark está claramente... Hark está ali no top. Hark está ali no top. Hark está ali no top. Hark não se faz. Os Yachas têm muita mania de entrar nisso. E isso é bem interessante. Aquela... Usar o Cima-B para mudar o momentum da queda. É tipo... Normal... Normal Yashishet. Também tens a habilidade de jogar por Saner. Portanto, deve estar habituado nesse tipo de coisa. Não posso, porque Saner muda de meio. Hark está ali no top. A sério? Não gosto disso. E foi ao E-MAR a uma altura. Ai, ai, ai. Pronto. Já estás. Descanso em paz. O Watson esteve muito bem. Estou desapontado ao ter visto um Tron Shuryuka na saída ali. Mas mesmo assim... Não, mas... É a função. O Watson fez boa pesquisa. Uns três... Compostations à procura do momento certo a ficar. E esse... Hark está com fãs. Portanto, ele se vira um por fora. Eu acho que estou meio de ser um bom personagem. Eu gosto de Yoshi. Tipo... É giro de ser jogado. Vai ser pessoal. Acertar aqueles... Aqueles... Aerials voadores. Gosto de dar um nerd. Ele é muito difícil. E não só. Acho que o Yoshi é aquele personagem que precisa de imensa dedicação. Mas... Ele não... Ele é muito on the right. 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 Ele foi passada ali agora. Apanhou... A pesca do Watson. A pesca do Watson. Ele fez a remex. Tending a remex. Nude tem causa do Ops. Então... Mas... Senta a zero baixo. Aquele lupo atacando. Viu tem uma típer. Ah... Acho que no evento típer. Sim. Então... A Pop está fazendo o meu pai. Acho que é muito on the right. Opa! 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 É um bocado complicado. Olha, isto é que é. É muito complicado. E vai para caralho. Eu acho, em geral, em 1000. Eu acho que é mais suado. Eu acho que é mais suado. Eu acho que é 30 e tal de danos. É muito dano. Não tem uma espera daqui. Não rejei bem. Não rejei bem a opção. Oi, oi, oi. Tudo bem. Ah, eu quero ver o cara. O tio está rapidamente aproximado. Oh, aquilo era um instant turnaround. Já imaginaste se tu tivesse soltado muito forte. Isto confirma. Watson está a pescar aquele... Oh, a grande personagem. E volta atrás. Watson tentou voltar. Aquele angle foi mil e meta. Um bocadinho mais. Um bocadinho mais para o lado direito que nós tínhamos uma terceira banda. Especialmente porque aqui é diagonal. Ao contrário da minha parte dos smashes. Obrigado, Martins. Obrigado, Martins. Obrigado, Martins. Obrigada. Eu acho que é um comigo, a minha parte das três temos aqui. Eu não vou ver a minha parte do meu bilhar.